Pessoal, eu vim aqui pra avisar vocês, inscritos do canal do Felipe, que o canal dele vai voltar, porque o senhor dele tava com problema, então agora ele vai voltar a publicar uns vídeos aí, então se inscreve no canal e deixa o like aí nos vídeos dele, então fui!